Um dia o sol Se apagou na escuridão Um dia não haverá mais o amanhã Só o som que o ar produz na escuridão Então o céu será no além E o sul não será sul Então do ar e todo terror Se espalhará por todo chão Na escuridão Um dia os que vivem aqui sem Deus Chorarão Sofrerão Na escuridão Um dia só gemidos se ouvirão Ódio e dor Se farão sentir Na escuridão Então o mar será no além E ninguém será alguém O som do ar e com seu favor Se espalhará Pois tudo é dor Na escuridão Amigo Amigo se aproxime este final E Jesus Sim virá Escrito está E o tempo é longe Quando deves dar A Jesus Que esperando está Teu coração Levanta Levanta Venha Ele Dá Chance Para Te salvar Não deixes Que teu coração Ou sofra mais Ou sofra mais Com o pesar Da escuridão Por que viver a vida aqui sem Deus Pra chorar E sofrer E sofrer Sem salvação Por que tal graça recusar Se Jesus É quem faz vindar A escuridão Levanta 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 Venha Ele Dá Chance Para Te salvar Não deixes Que teu coração Ou sofra mais Com o pesar Na escuridão Na escuridão A escuridão Legenda Adriana Zanotto